Olá, galerinha! Estamos aqui com mais um vídeo da turminha do Suca, super engraçado, divertido, aliás, já estão rindo já, ó. Eles vão começar a nem a brincar, eles já estão achando engraçado. Vocês estão vendo o que vai vir por aí, né? Muito conhecimento e diversão. E, antes de eu continuar, eu gostaria de saber quem é bom de expressão corporal e quem já brincou de mímica. Vim que todos os meus alunos aqui já brincaram de mímica. Apenas tem um integrante que não, eu já vou falar sobre isso. Que momento, gente. Nós estamos hoje aqui na cidade de Araranguá, na Escola Jardim das Avenidas, com os alunos do quinto ano. Podem dar um oi lá pra galera. Pra galerinha. Vocês estão animados, né? Ei, que animação já foi? Que momento... Ei! Que bom! Vocês que conhecem a turminha já sabem, né? Necessidade é o que é indispensável pra nossa vida, são os nossos consumos básicos e o desejo é aquilo que nós queremos, né? Que a gente tem que economizar aquele nosso dinheirinho pra conseguir conquistar. São os nossos sonhos. Bom, a dinâmica do nosso jogo é a seguinte. Vocês já entenderam que a gente vai brincar de mímica e nós temos aqui o grupo de cor roxa e temos aqui o grupo de cor verde. Certo? Bom, o integrante da equipe A vai vir até aqui na frente. Vai tirar um papelzinho do nosso potinho, que vai conter uma ação que representa uma necessidade ou um desejo. Vai representar aqui o nosso palco. E depois, essa galera vai ter que dizer se essa ação é uma necessidade ou um desejo, pra gente aprender um pouquinho mais. Muito bem! Vocês terão 30 segundos para fazer essa ação, certo? Muito que bem, pessoal. Vamos começar agora, então, essa nossa brincadeira da mímica. Vou começar com você. Vem cá, chegue mais. Já viu? Então, 30 segundos. Pode começar a sua ação. Quase. Vamos lá, mais chute. Vamos lá, galera. O que vocês acham? 15 segundos. Tomando café? Ih, terminou o tempo. Ai, ai, ai. Pode sentar. Quero saber se esse grupo aí tem algum palpite final. O que vocês acham que ele estava fazendo? Comendo? Chegou perto. Mas faltou alguns detalhes. Ele estava comendo pipoca no cinema. E aí, agora, vou fazer uma pergunta pra vocês. Comer pipoca no cinema, vocês acreditam que é uma necessidade ou um desejo? Por unanimidade, todos votaram desejo e eles estão certos. E que desejo bom, não é mesmo? E o cinema é muito bom. Comendo pipoca, então, é melhor ainda. Mas esse gasto, ele tem que estar planejado no orçamento da nossa família. Senão, acaba virando uma dor de cabeça com o tempo. Certo? Vamos agora para o grupo verde. Vou pedir pra você. Venha cá. Ele vai poder começar essa ação em 3, 2, 1 e... Foi. Quase. Tá tudo próximo disso aí. Tênis novo. Tô pronto. 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 Ele se ajudou. Ele se ajudou. Tirei da caixa de um tênis novo. Ah, acertaram. Isso. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Bem isso aí mesmo. Abrindo uma caixa de um tênis novo. Comprar um tênis novo. Aí agora, vem a pergunta pra vocês. Vocês consideram que isso é uma necessidade ou um desejo? Eles ficaram divididos e eles estão certos. Muito bem. Eles ficaram divididos e eles estão certos. Porque isso é uma necessidade, mas também é um desejo. Ter um calçado é sim uma necessidade. Mas, quantos calçados você tem? Será que você precisa mesmo assim de todos eles? E tem mais. Comprar um tênis novo porque tá na moda ou porque é de uma marca famosa? Não vai ser necessidade nunca. É o mais puro desejo que está pulsando aí na sua veia. Inspirado. Ela tá inspirado. Vamos agora então retomar a nossa brincadeira. Vamos novamente para a equipe roxa. Deixa eu ver quem vai agora. Você. Viu? Fechou? A ação do colega. Em 3, 2, 1 e... Bora lá. Sorvete. Sorvete e... Tomando sorvete. Tomando sorvete. Isso aí. Acertaram. Foram super rápidos. Pode voltar para o lugar. Muito bem. A ação era tomar sorvete. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Vocês consideram que isso é um desejo ou uma necessidade? Todo mundo votou por desejo. Muito bem. A gente pode baixar as plaquinhas. Tomar deseja uma necessidade. E quem não ama ela? Alguns momentos depois... É, turma, tivemos um problema técnico. Como o Mimica é magnífico, a professora Angela resolveu brincar e me mandar pra cá. O nosso colega antes fez o sorvete. Na verdade, é um desejo. Os nossos colegas estavam corretíssimos. Se o sorvete está previsto no nosso orçamento, não tem por que não gastar de vez em quando. De vez em quando, né? Não é todo dia. Ouviram? Agora, Xibora da Mimica da Equipe Verde. Vamos lá. Vamos lá, então. Josiel. Equipe Verde, quem será que é? Não, não, não. Acertou. Muito bem, Equipe Verde. Josiel fez a Mimica, foi muito bem. E agora, falar e digitar no celular é uma necessidade ou um desejo? Conta, gente. Pra quem já é adolescente, pra quem já é adulto, falar no celular é muito importante. É uma necessidade. Estão corretos. Mas agora, gastar dinheiro com um celular mais novo ou com um celular mais moderno, sendo que você já tem um celular de qualidade, é desejo. Mas vocês estão corretos, ok? Seguindo agora, vamos para a Equipe Roxa. Sobe aqui, vamos ver o que você vai tirar. Vamos lá. Escrever. Estudar. Estudar. Isso aí. Muito bem. Uma salva de palmas pra Equipe Roxa. E aí? Estudar. É necessidade ou desejo? Todos acertaram. Muito bem. Sim, estudar é uma necessidade. Você precisa garantir o seu estudo. Tirando boas notas, passando de ano. Então, vocês estão certíssimos, gente. Parabéns. Agora, temos com a Equipe Verde aqui, a Profesional Angela. Ela que ficou muito animada pra fazer a mídia. Agora, retorna. Uma salva de palmas. Ela. Ai, saudades, meu Deus. Gostei. Gostei, eu quero ver agora, hein. Será que é a Equipe Verde? Eu não entendi o que ele falou. Acabou o tempo, gente. Eu tirei um difícil. A mímica da Profesional Angela era viajar. Viajar é uma necessidade ou um desejo? Todos responderam desejo. Viajar é muito bom, né, gente? Conhecer lugares novos, culturas novas. Pois bem, é um desejo. Vocês estão corretos. Só que pra gente poder viajar, a gente precisa se organizar financeiramente. Guardar o dinheiro, 10% do que você ganha, a sua receita. Pra sim cruzar pro seu desejo, pra sua viagem. Ok? Agora, temos a mímica da Equipe Rocha. Tá preparada? Tempo na tela. Muito bem. Uma salva de palmas pra Equipe Rocha. Estão muito eficientes essa galera, hein. O nosso colega acertou. Amigo que era da Equipe Rocha. Era andar de bicicleta. E eis a questão. É uma necessidade ou é um desejo? Andar de bicicleta é necessidade. Assim como um carro, é um meio de transporte. Mas agora, se você quer um modelo mais novo, de qualidade, isso é um desejo. Então, todos estão corretos, independente da resposta. Ok? E agora, vamos para a última mímica da Equipe Verde. Entendesse? Tempo na tela. Valendo! E a Regina? Muito bem, Josiel! Foi muito bem! Um aplauso de mim! Uma salva de palmas pra ele. E agora? Andar de carro. É necessidade ou é desejo? É... Os dois estão corretos. Normalmente, necessidade e desejo para andar de carro. Pra você ter um carro mais moderno, mais tecnológico, seria um desejo. Mas como um meio de transporte, assim como a bicicleta, é necessidade. Terminadas as mímicas da Equipe Roxa. Terminadas as mímicas da Equipe Verde. O placar agora é de 3 a 3. Temos um empate aqui. Mas calma, não tem empate. Com licença, vou ter que ir ao meu posto. Porque tem um detalhe, você pode ficar aqui, senhor. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Este, nosso querido aqui, Juliel, nunca brincou de mímica. Eu não sei em que mundo que ele vivia, mas é por isso que ele estava aqui participando, eu que fui demitida. Aí ele voltou, porque para desempatar, ele que vai fazer a mímica. Aí os dois grupos vão ficar aqui, ó, na disputa, pra tentar adivinhar qual que é essa mímica. Quem acertar primeiro, leva o ponto. Fechou? Atenção, ele está nervoso pra esse momento. Agora é com ele. Põe a resposta. Atenção, produção. Quem respondeu primeiro? Eu, eu fazia. Foi aqui? Está correto. A ação era tomar banho. Então, ponto para a Equipe Roxa. Então, já sabemos quem levou o ponto. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas agora, vocês consideram que tomar banho é uma necessidade ou um desejo? Necessidade, muito que bem. Sim, correto. Mas, os banhos devem ser curtos e práticos. Ligar o chuveiro, ensabar o corpo todo, enxágua e pronto. Não dá pra gente ficar desperdiçando água e nem energia. É ruim pro nosso planeta e pro nosso bolso. Então, com a pontuação de 4 a 3, a Equipe Roxa é a nossa campeã. Vocês podem comemorar, pessoal. Mas, fica aqui os nossos parabéns a todos vocês. O Sulka está orgulhoso porque vocês arrasaram nas respostas de necessidade e desejo. E agora, eu quero saber de você aí de casa. Conseguiu acertar as mímicas? Bom, e agora que a gente já sabe um pouquinho melhor o que é necessidade e desejo no nosso dia a dia, cuidem do rico dinheirinho de vocês. E a turminha do Sulka volta logo, logo com mais vídeos pra vocês. Mas agora, a gente vai finalizar esse momento todo mundo comemorando bem feliz. Solta a música aí, produção. E agora, a gente vai finalizar esse momento todo mundo comemorando bem feliz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí